Fugou, 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 sim! Minha, tua, nossa companhia No calor da nossa companhia Noites, festas e depois tantas tardes cheias de sol Almas gêmeas somos nós, quantas fotos sobre o mural Amor, amor, seja feliz Amor, um ano feliz Um grande Natal pro morrer Pode ter jantar no domingo Vai ser tão bom pra você Pode ter jantar no domingo Nosso jantar é que sermos só vocês Fugou, Fugou, Fugou O homem, minha, tua, nossa companhia No calor da nossa companhia Noites, festas e depois tantas tardes cheias de sol Almas gêmeas somos nós, quantas fotos sobre o mural Amor, amor, seja feliz Amor, um ano feliz Um grande Natal pro glória Seus amigos são você Casados e felizes, mas amam você E essa é a grande questão aqui Esse é o X da questão Ou não é, esse é o X da questão Eis a questão Com você, com você, com você Com você, com você Com você, com você Companhia nossa Companhia 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 tudo é Companhia vive Companhia nossa Companhia 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 Companhia